Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só, hoje eu tenho aqui três artigos pra volta às aulas, pra escola. Muito legal, se vocês estão meio desanimados aí com a volta às aulas, né, estão meio devagar, olha só, tem umas coisinhas pra animar, pra colocar no estojo, pra ficar mais divertido. Esse aqui é um apontador, né, tem dois entradas aqui pra dois tipos de pontos, se você quiser fazer. Tem esse grampeador super fofo de panda, é um pandinha. E tem esses marcadores de textos, que são pra você marcar o que é mais importante e tal, de formato de batom. Tem aqui quatro cores, eu acho. E olha só, a tampa é o batom, você tira e é um marcador bem simples. Mas bem legal, bem divertido. Bom, eu vou então tirar eles da caixa daqui a pouco e vou testar com vocês. Eu vou começar por esse aqui que já tá fora da caixa. E vou apontar aqui um lápis, esse é bem simples. Vamos tentar aqui pra fazer a ponta mais fina. Os dois apontam bem, são bem afiadas as lâminas aqui do apontador. Estão funcionando bem direitinho. Ó, esse aqui tá só pra melhorar a ponta. Ops! E aqui ficou bem afiada. Depois é claro, é bem fácil de puxar aqui, ó. E fica toda sujeirinha, é só jogar no lixinho, né. É, tem dois furinhos, mas é pro mesmo tipo de lápis. Lápis comum de escrever. Ou lápis de cor, né. Acho que tem que prender assim. Essa parte aqui, assim, né. Pronto. É um formato de um cocôzinho azul, ó. Parece um cocôzinho, né. E ele tem um olhinho aqui, bem fofinho, dando um sorrisinho. Ou pode ser o quê? Um muffin, gente? Eu acho que é o formato de um cocô. Escrevam o que vocês acham nos comentários. Aí tem esse pandinha que é um grampeador. Deixa eu abrir ele aqui. É um mini grampeador. Mais pra folhas pequenas, assim. Alguma coisa que você vai ter que entregar pra pro, sabe. É bom é que ele vem o grampeador e vem os grampos também. Olha que bonitinho. É um pandinha deitado. Vamos abrir os grampos. E daí eu já coloco aqui e a gente testa. Ver se ele é bom mesmo. Olha só. Tem os grampos especiais aqui, porque cada tipo de grampeador vai um, né. E esse aqui é bem pequenininho, então deve ser bem difícil de achar. Deixa eu encaixar aqui. Vem bastante nessa caixa. Olha que fofinho. Deixa eu testar aqui. Nessa cartolina aqui. Sei lá se vai dar. Ops. Ah, eu acho que esse papelão aqui é muito duro. Ah, gente. Então eu vou testar de novo aqui numa folha mais simples, normal. Como se fosse uma folha de caderno, né. Que é esse post-it. Ah, ele funciona bem, ó. É pra grampear poucas folhas juntos. Mas eu achei muito fofo. É bom pra ter no estojo também, né. E vamos ver agora os batons aqui, que são umas canetas marca-texto. Isso parece ser bem legal. Tem o verde, o rosa, o laranja. E aqui dentro tem um outro que é azul. Ó, vou mostrar pra vocês o laranja. O rosa. O rosa. E aqui tá o azul ou roxo, não sei. Acho que é azul. Olha, a ponta é bem escura. Deve ser tipo um azul escuro. É, bem parecido com uma caneta marca-texto, né. Quando a gente tira a ponta. Mas é bem legal também, né. Um formato de batom. O verde, vamos ver. Ó, tem uma ponta verde bem escura. Eu vou testar eles também num papel pra gente ver. Então, pessoal. Vocês gostaram dessa minha seleção de coisas pra volta às aulas ficarem mais divertidas? Eu espero que sim. Eu adorei os batons, o grampeador e esse apontador divertido. Achei muito, muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam. E o que vocês compraram de divertido pra voltar às aulas. Deixem o seu like se eu curtir. Se inscrevam no canal pra não perder quando o novo vídeo é lançado. E qual desses vocês gostaram mais? Digam aí. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau!